Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo! Hoje vamos fazer a análise completa da caixa de som MaxiSound modelo BX650 250 watts. Neste vídeo você verá todas as funções, todos os botões de comando e também o teste de áudio. Vale ou não vale a pena estar adquirindo esse modelo? Então, para você conhecer, fique comigo até o final do vídeo! E aí pessoal, você que já acompanha o canal, viu que eu trouxe um unboxing e primeiras impressões deste modelo. Esta caixa de som, de beleza, ela tem muita. Ela é muito bonita galera, como vocês podem ver, bem grande. É uma caixa de som bem bacana, com várias funções. E por esses dias fazendo os testes com ela aí, olha, me surpreendeu positivamente essa caixa de som. E ela tem um preço super acessível. Então, vamos começar a ver aqui os botões de comando que ela tem a oferecer. Bom pessoal, todas as funções e os botões de comando ficam na lateral da caixa de som. Temos aqui, vamos começar ligando. Temos essa chave que liga a caixa de som, é muito simples. Olha aí. Modo Bluetooth. Assim que você liga a caixa de som, ela faz esse aviso sonoro aí, falando que já está no modo Bluetooth automaticamente. E desde o começo já vou falando para vocês. Para quem não gosta desse aviso sonoro aí, não tem como desligar galera. E aqui ligando, como eu disse para vocês, logo ao lado temos aqui o controle de volume do microfone. Essa caixa de som tem a entrada P10, como vocês podem ver aqui para o microfone, para utilizar a função karaokê. Aqui também dá para você estar conectando violão, conectando guitarra, teclado. Tendo a entrada P10, você consegue fazer a conexão na caixa. E aqui temos a entrada DC 9V. Na caixa já vem o cabo e vem já a fonte galera, para você estar recarregando a bateria da caixa de som. E para quem gosta de utilizar ela na tomada, esta caixa de som dá para utilizar normalmente, tocando as músicas e ela conectada na tomada. Aqui temos o controle de eco do microfone. Temos a entrada USB para pendrive, temos a entrada para cartão de memória, a entrada auxiliar P2. Temos aqui o controle de agudo da caixa de som. Você tem como estar controlando, se a música estiver muito agudo, você controla. Isso aqui ajuda muito na qualidade sonora. E aqui temos o controle de volume da caixa. Aqui acima galera, temos esse display de LED, que mostra entre as funções que você está utilizando na caixa. Temos aqui um indicador de bateria, que está mostrando que está cheia. E quando ela estiver vazia, ela vai ficar apenas um símbolo aqui que só tem um pauzinho. E vai ficar piscando, pedindo para você estar colocando na tomada. E esse display de LED galera, aparece as funções quando você está utilizando rádio FM, cartão de memória, auxiliar, USB e Bluetooth. Nota-se aqui também, que está como se fosse uma película que está nesse painel todo aqui galera. Protegendo para não riscar. Como a caixa de som é nova, para quem gosta de proteção, ela já vem com essa película. Quando ela riscar e estiver feia, você pode estar tirando a película. Aqui em cima galera, temos o primeiro botão, que é para você estar desligando as luzes de LED da caixa de som. Você aperta e segura, que os LEDs irão desligar. Para ligar, você aperta e segura novamente, por dois segundos, que os LEDs irão ligar. Os LEDs ficam ligados nos dois altos falantes da caixa de som. E aqui temos o controle, os botões numéricos de 1 a 9 e aqui temos o botão 0. Para se caso você quiser selecionar a música no modo USB Open Drive ou no modo TF, cartão de memória Open Drive, você pode estar selecionando o número da música desejado que está no modo USB ou cartão de memória. Essa função só utiliza galera, no USB e cartão de memória. E aqui temos o controle numérico, como eu disse para vocês. Abaixo temos aqui o botão de equalizador, que você seleciona os cinco equalizadores pré-definidos. E aqui também o controle de microfone. Você consegue dar prioridade para o microfone galera, se estiver utilizando a função karaokê, função palestra, algo assim do tipo. Você tem como dar prioridade para a sua voz e deixar a música de fundo, ou vice-versa. Temos aqui o botão play e pause. E aqui o botão para você estar fazendo gravações. Essa caixa de som grava num exemplo. Se você estiver utilizando a função karaokê e cantando e você quer gravar, você tem como estar gravando. Só que você tem que colocar um dispositivo USB ou cartão de memória. E para gravar você aperta, que irá começar a gravar, quer reproduzir, você aperta e segura por dois segundos. E se você quiser excluir a gravação, você aperta e segura por cinco segundos, que irá excluir a gravação. Temos aqui o botão mod, para você estar trocando entre as opções cartão de memória, auxiliar, USB e também Bluetooth e rádio FM. Você consegue trocar entre essas opções aí. E aqui temos a opção para você estar avançando a próxima música e também avançando a próxima estação. Aqui temos o botão play e pause, para você também fazer a varredura da rádio FM. Para você fazer a busca, você seleciona no botão mod a função rádio FM. Aperta e segura o botão play e pause, que irá fazer a varredura e salvar na memória da caixa de som. E assim que fazer a varredura, você avança para a próxima estação ou volta para a próxima estação. E aqui temos o botão para voltar à estação, como eu disse, e voltar à música anterior. Pessoal, vamos então falar algumas especificações técnicas desta caixa de som. Bom, segundo a MaxiSound, ela tem 250 watts RMS, mas tenho que falar a real, tenho que falar a verdade. Ela não tem isso tudo, galera. Se você for comprar, já fique ciente disso. Ela tem uma potência considerável, uma potência muito boa, mas não tem isso tudo aqui de potência. Não sei qual que é a real potência dela, mas os que eu sei de fato e de certo é que 250 watts ela não tem. Ela tem a bateria de 2.000 mAh, galera. Deixou um pouco a desejar pelo tamanho da caixa de som. Mas o ponto positivo, como eu disse, é que você pode estar utilizando a caixa de som na tomada normalmente. Segundo a MaxiSound, ela tem 95 dB, ela tem a frequência de resposta de 100 Hz por 20 kHz. E o tamanho, galera, ela tem o comprimento de 60 cm e a altura de 30 cm. E essa caixa de som também vem, galera, controle remoto. Tem esse controle aqui muito bacana que dá para você estar utilizando e controlando a caixa de som à distância. Como vocês viram, ela tem esses LEDs aqui nos dois woofers, né? Os dois woofers de 6.5 polegadas e aqui temos um tweeter de 2 polegadas. Aqui temos aqui também falando que ela tem um QR Code para você saber mais sobre a caixa de som, saber mais sobre a marca e saber sobre os outros modelos que tem a caixa de som. Nota-se aqui também um pequeno sinal aqui, tipo uma estrelinha, é onde fica o sensor do controle remoto. Então, quando você for controlar, você aponta para esse sensor aqui e você irá controlar a caixa de som à distância. Essa caixa também vem, galera, como ela é grande, ela tem a alça de transporte aqui para facilitar. Ela tem um acabamento muito bonito. Ela tem várias cores. Como eu mostrei para vocês no unboxing, primeiras impressões, as outras cores que esse modelo tem. E ela também vem essa alça de transporte aqui, para se caso você querer levar ela no ombro, transportar ela no ombro, já é uma opção a mais aí para transportar a caixa. Bom, pessoal, conhecendo aí todas as funções e os botões de comando da MaxiSound BX650, chegou a hora de fazer o teste de áudio. Para você que quer fazer uma melhor análise, recomendo que agora você utilize fones de ouvido. Como de costume, primeiramente estará em 50% e depois irei aumentar para 100%. Som aí, pessoal! I like your taste in tunes and everything you ooze. The tempo of your beat, you bleed a melody. No one can control that old-time rock and roll. No rule of gravity, and hey... Can I follow you back to your room, watching you bloom in the light of the moon? Can I follow you back to your arms, wash it all up in the river of your hand? There's all of the different songs that I like to sing, watching you bloom in the light of the moon. Try that unless you'll never be lost in me. Say, try to love, don't be a stranger. Don't be a stranger. Don't be a stranger, when the sound is taking hold, when I dance like no one sees. I'm driving out of sea, and the music of your soul, on the symphonic, and the music of your soul. It's all of the different songs that I'm in my head. Can I follow you back to your moon, watching you bloom in the light of the moon? Can I follow you back to your arms, wash it all up in the river of your hand? There's all of the different songs that I like to sing, watching you bloom in the light of the moon. Can I follow you back to your arms, wash it all up in the river of your hand? There's all of the different songs that I like to sing. Don't be a stranger. Doesn't it matter to you back to your arms, wash it all up in the river of your hand? Can I follow you back to your arms, watching you bloom in the light of the moon? Can I follow you back to your arms, watch it all up in the light of the moon? Comentários abaixo, por esses dias fazendo os testes com ela galera, eu achei até bacana a qualidade sonora, isso tudo por conta do preço galera, essa caixa de som você consegue encontrar ela na faixa entre 300 reais a 350, e quando eu falo pelo preço está aceitável, é porque isso tudo tem um custo galera, por esse preço aí eu acho que está valendo a pena, ela deixou um pouco a desejar no volume máximo, pois ela chega a distorcer o volume, no volume máximo as músicas, mas você baixando o volume para 90% e utilizando os equalizadores pré-definidos que ela tem, ela vai te dar uma melhor qualidade sonora, uma melhor fidelidade no áudio, ela tem graves aceitáveis, o Twitter ajudou muito no controle de médios e agudos, é uma caixa de som bonita, e para músicas que tem muitos graves galera, fazendo os testes por esses dias, eu achei que deixou um pouco a desejar no subgrave, o som fica um pouco abafado, mas como eu disse, nas músicas que eu faço os testes e que tem muito grave, ela deixou um pouco a desejar no subgrave, e é uma caixa de som bonita, como vocês viram aí, com várias funções, um preço muito acessível mesmo, e prática para você estar levando, ela é muito grande, no vídeo aí galera, vocês não tem noção, mas como eu falei, ela tem 60 centímetros, ela é bem compridona mesmo, a altura de 30 centímetros, é uma caixa de som muito bonita, com um acabamento muito top, várias funções, vem controle remoto, tem a função para você estar gravando, a função karaokê, para quem gosta de gravar, deixou a desejar, na função em pendrive e cartão de memória, não tem a função trocar de pastas, e aceita só cartão de memória e pendrive de até 8 gigas, é péssimo isso daí, pois hoje em dia as pessoas não compram mais cartão de memória e nem pendrive tão baixo, normalmente é 16 gigas acima, 32 gigas acima, e deixou muito a desejar aí, nesse ponto, mas é uma caixa de som bonita, tem aí as luzes de LED, como vocês viram aí, que enfeitam muito e dão um charme na caixa de som, para quem não gosta, tem como estar desligando, e falando em LEDs galera, se você desligar, você terá autonomia de bateria melhor, e falando em bateria, ela tem a duração de 2 horas, no volume máximo e com os LEDs desligados, deixou um pouco a desejar também na bateria, pois uma caixa de som deste tamanho, tem apenas 2000 mAh, mas o ponto super positivo, é que você consegue utilizar ela normalmente na tomada, sem ter nenhum problema, ela consegue tocar aí, perfeitamente, para quem gosta de utilizar, e tocar o dia inteiro, você pode estar utilizando ela na tomada, pois vem até o carregador, vem a fonte, e você consegue utilizar aí, bacaninha. Ela vem também galera, o controle, como eu disse, vem a alça de transporte, que facilita bastante ir no transporte da caixa de som, tem essa outra alça de transporte, para você estar levando na mão. E vale a pena estar adquirindo esse modelo galera? Vale sim! Essa caixa de som, eu recomendo principalmente, para aqueles que não exigem tanto em qualidade sonora, é apenas para aquele que gosta de fazer barulho, tem a qualidade sonora aceitável, pelo preço que se paga, é uma caixa de som com acabamento muito bacana, grande, bem bonita, e um preço muito acessível galera, vale muito a pena estar adquirindo este modelo, mas saibam que se for adquirir, ela não tem 250 watts RME. Essa foi a análise completa da caixa de som Maxi Sound, modelo BX650. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal se não é inscrito, vai embaixo, vê se você está inscrito no canal, e se não está, se inscreva, para você estar recebendo vídeo novo todos os dias, com diferentes variados, vídeos exclusivos como esse, você encontra primeiramente aqui no canal Jeff Recomenda. Obrigado por ter ficado até agora, te convido a seguir o canal nas redes sociais, no Instagram, Facebook, TikTok e Twitter. Obrigado e fui! Tchau, tchau, tchau.